Música de Abertura E bom, galerinha, o que aconteceu no último episódio A gente pegou um látios, né Mas, meu, ontem o YouTube bugou essa série aqui Eu fiquei muito chateado, mano Então, se você perdeu o vídeo, mano Sério, muita gente não recebeu o vídeo ontem na box Então, velho, corre aí no canal e confere, demorou, galerinha? Mas, bom, o que eu fiz desde ontem Eu fiquei, mano, mais de, mano, acho que 3 horas Evoluindo esse danadinho aqui, ó Ó, 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 que lindo Ó, querido, ele tá no level 100, galera O nosso green ninja, ele mega evoluiu, digamos assim Porque ele é level 100 agora, cara Ele é o nosso Pokémon principal, mano Então eu vou deixar ele aqui em cima, mano E agora eu já posso tirar o XP Shards dele Acho que eu vou colocar na látios, mano Eu precisava de um Lucky Egg, né Pra colocar ali, mas beleza Bom, vamos aqui mandar o Salves de hoje aqui Pegar aqui, belezinha, 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 belezinha Vamos por aqui Deixa eu abrir aqui um minutinho, galerinha Bom, lembrando Se você quer aparecer aqui no vídeo do Salves, galera Não esquece de deixar o seu like agora no vídeo Que, mano, é que a galera que mais deixa o like aqui vai aparecer, demorou? Então deixa eu abrir aqui Calma, 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 calma Calma, nossa, olha como que bugou o YouTube, mano Nossa Senhora, meu Deus Mas beleza Beleza É... A primeira aqui é Ai... L... 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 MCP Beleza Um salve pra você, meu Muito obrigado por acompanhar o canal aí e apoiar, beleza Bom, a segunda aqui é É... Guilherme Lange Araújo Guilherme Lange Araújo Beleza Mais um aí, um salve pra você também, carinha Beleza É... O próximo é o 3 minutos, mano Tipo, eu tenho 7 minutos no YouTube O nome dele é 3 minutos Beleza Vamos mandar mais um aqui, mano Que já tem a plaquinha Depois eu faço mais plaquinha Ahn... E outro é o Nike One Shot Beleza Beleza, galera Aí, ó Quem tá apoiando os vídeos Tá aparecendo aqui no cantinho Então, mano Só deixar o seu like aí, demorou? Então, beleza Bom O que eu quero fazer agora? Eu precisava achar um Move Realiner, galera Pra que um Move Realiner? Porque, mano Eu tava vendo aqui o Sigrid Ninja Ele não aprendeu muitos ataques até o level 100, velho Ó Ele ficou com 291 de Special Attack Não é tão ruim, mano Não ficou tão ruim, tá ligado? Ficou um Pokémon bacana, tá ligado? Ficou um Pokémon uma média, digamos assim Ó A Speed dele também é muito alta 284 Só o ataque, mano Só o ataque físico dele que não é bom Então, o que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que trocar esses dois ataques aqui, mano Tipo O Water Shuriken eu não vou trocar Mas acho que o Night Slash eu vou trocar, tá ligado? Eu só vou deixar o Water Shuriken Porque ele é um ataque muito bom, velho Então eu vou ficar com, tipo Hydro Pump Ele é que eu sei, Sorry E mais um ataque, tá ligado? Achei bacana Achei bacana Achei bacana Só queria que ele fosse um pouquinho melhor no ataque, né, velho Mas, infelizmente, ele não é Mas, mano Ele é um Pokémon muito da hora, velho Sério Ele é um Pokémon muito da hora mesmo, mano Então, mano Vamos testar ele aqui, mano Contra Pokémons fortes Vamos ver se ele consegue matar já algumas pessoas Ó Tem Ghastly aqui Que louco Caraca Tá, deixa eu voar aqui, então, com a Latis, mano Vamos voar pra lá Porque lá sempre tem Pokémon forte Vem, Latis Beleza Beleza Mano Eu gostei, até Gostei Eu achei que ele ia ficar mais forte, tá ligado? Na hora que ele mega evoluir, sei Mas, mano Sei lá, né É, tudo bem Sei lá Ficou legal Gostei, gostei, gostei Deixa eu ver aqui Essa é forte? Não, essa é level 9, tio Tem algum Pokémon level forte aqui, tio? Level, aqui 44 Vamos testar quando esse Pokémon leva 44 aqui, vai Vamos ver se ele ia matar em hitkill Espero que sim, né? Vamos lá Vamos ver Vamos dar um withdraw pump Tá, ele errou o withdraw pump Latislash É, ele matou em um hit Ele gritou, ele gritou ali Ele gritou Beleza Beleza Já é um sinal legal É um sinal legal Tá Não é um rat kit Não Vamos ver Que level que esses ângulos Se ele é level alto Que level que você é, tio? 31 Vamos testar, vai Vai Vamos testar um Agar Shuriken Será que mata? Nossa, matou em um hit Boa Nice, mano Nice 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 E você? Tu bonitinha? Ah Tá, vamos ver que ela se vai A parcela é level alto também Quero testar 21 Não é tão alto, velho Podia aparecer uns tiraniter Uns negocinhos Pra mim testar, né, velho? Nossa Ia ser muito bom Se tivesse uns tiraniter Uns pokémon level mais altinho Pra testar, né, mano? É 23 E você Ah, 15, mano Oh Antigamente os ângulos Vinha level mais alto Não vinha, não? É, vinha mais Ai, não tira, né, né? Aquele ali mesmo Aquele mesmo que a gente vai testar Vamos testar ele Contra aquele tiraniter ali Espero que ele mate um hit, né? Vamos ver Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Se ele mata aquele tiraniter Um hit Vamos ver Aqui, 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 aqui Ah, você leva 65 Beleza, vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá um ascensor Tá, ele errou Tá, night slash, então É, mais ou menos Mais ou menos Nossa, mas o other shuriken, ele rebentou Com o other shuriken, ele rebentou Então é nice, mano Nice, nice Nice, nice, nice E eu queria ter pegado As tiraniter, né, velho Em vez de ter Eita, que isso? Ah, peguei uma barrel ali Lol Tá Vamos ver, então, aqui em cima Se não tem mais tiraniter Pra gente pegar, mano Pra gente ver Que daí eu já Pego um tiraniter novo também Porque o tiraniter não tá tão forte Tá ligado? Aqui Vamos dar uma olhada aqui em cima Se tem Não, não vai ter, cara Não vai ter Não vai ter, não vai ter Não, beleza, então Beleza Dá pra ver que ele é bem forte Tá ligado? Tipo, ele é bem forte Vamos ver contra esse bro Contra esse slow bro Vamos ver se ele matei um hit Beleza? Nossa, ele matei um hit É Digamos que ele tá bem forte, velho Digamos que ele tá bem forte Ele tá bem da hora mesmo Então, velho Acho que Ele vai ter uma vaguinha aqui no meu time Tá ligado? Digamos assim Então, mano Eu gostei dele Eu gostei dele E tipo, se ele ganhou mais alguma coisa Por ele tá matando esses negócios Não, ele vai ficar assim mesmo, né? Ele não vai ganhar mais experiência É, mano Por ele ser shine e tudo mais Ele tá legal, mano Ele tá legal Eu gostei dele Eu gostei dele Vamos ver se ele leva um time inteiro desse cara aqui Ah, ele nem é treinador, mano Ai, Drift Beleza Beleza Tá Eu gostei dele Então eu vou tirar ele aqui do primeiro, mano Porque Vou deixar a Latias ali em cima Porque eu gosto mais da Latias, mano Sei lá Eu prefiro ela Galera No episódio passado A gente pegou esse Ou esse outro Latias, né, mano? Só que ele não veio Com as habilidades muito boas, né, velho? Infelizmente Ele veio só com a Speed Boa Na verdade, mano O meu outro Latias Ele diminui o quê? Ele diminui o ataque Esse Latias aqui Ele diminui O Special Attack Então se eu fizer um Latias voltando pro Dragão Ele sempre vai matar E aqui tem um Vialiner Ótimo Isso que eu precisava mesmo Aqui, um Vialiner Isso Deixa eu ver agora os ataques que a gente tem, então, velho Ó A gente tem o Rory Pay Que não é tão bom Matte Block Também que não é tão legal Não Não Bolhas Special Não Não Waterpulls Também Não Nossa, ele não tem ataques muito bons, mano É É, galerinha Ele não tem ataques muito bons, Special O que eu vou fazer, então? Eu vou ali na minha casa, então Vou dar uma olhada nos meus TMs, mano Vou ver se algum Tm pega nele, mano Sei lá Qualquer Tm físico, mano Special Qualquer Tm Special é bem-vindo nele, mano Qualquer Tm é bem-vindo Então, mano Vamos fazer um teste aqui agora Que, mano Eu quero deixar ele mega forte, mano Mega forte mesmo Aqui Aqui Beleza Deixa eu ver os TMs Substitute Flash Elar Deixa eu ver isso daqui Acho que não pega Isso daqui é ataque voador Round Natural Power Será que pega nele? Vamos ver Can't learn Beleza Tá Grass Grass Note Não sei se é o ataque bom Stoney Edge Headbutt Cabeçada Iron Tail Mud Lap Pode ser que pegue Sky Drop Eu acho que também não pega Vamos fazer um teste aqui Vamos ver Vamos ver Ah, não quero esse ataque não Beleza Stoney Edge Não Aqui não Mud Lap não Sky Drop não Ô, misericórdia Ô, meu Deus Nenhum ataque pega nele, mano Vixi Ah, eu entrei aqui Mano 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 Tá, agora eu saí Tá, vamos ver ele na minha casa Então Se tem algum mais forte, né, velho Porque, mano Eu não tô gostando desses ataques dele não, mano Sério Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Book up Hyper Beam Será que Hyper Beam entra nele? Ah, eu tinha o Voice Pluck Ice Beam Tá me chamando no Face Dragon Rage Acho que não vai entrar Focade Psy Wave, mano Acho que também não pega, mano Ate o Voice Tá, deixa eu ver os outros aqui Ô, meu Deus do céu Pronto Já fechei o Face Beleza Deixa eu ver aqui Ah, Rock Smash Dragon Rage Ate o Voice É É esse daqui que eu vou ter mesmo, mano Vamos ver então, mano Um Psy Wave Não entra Um Hyper Beam Hyper Beam entra E é Special Cara, eu não gosto muito do Hyper Beam Mano, eu não gosto muito do Hyper Beam Porém, ele é o ataque Special, mano Então eu vou colocar ele no lugar do Do Slash Depois, mano Se ficar ruim, mano A gente troca, tá ligado? Tá, vamos ver se ele pega um Ice Beam Ah, ele pega um Ice Beam Nice, maluco Nice Tá, eu não vou trocar no lugar do Arachuriken, mano E eu acho que eu vou colocar o Ice Beam no lugar do Hyper Beam Mano, sério Porque, além de... Mano, eu gosto do Ice Beam Mas é, eu vou colocar no lugar do Hyper Beam Beleza A gente não perde o Hyper Beam Ah, perdemos Beleza Beleza Gostei, mano Gostei, mano Do Ice Beam eu gostei nele, mano Do Hyper Beam eu não gosto muito, mano Mas o Ice Beam eu gosto, mano É um ataque de gelo, tá ligado? É um ataque de gelo Então, ele é um ataque muito legal, mano Vamos ver, então Como que ele fica, mano Com esse Ice Beam nele aqui, mano Vamos dar uma olhada Beleza Ah, você é o treinador, né, Dima? Tá, vamos achar agora um treinador Alguma coisa Pra gente testar esse... Esse Ice Beam nele, mano Eu acho que ficou legal, mano Eu, na minha opinião, acho que ficou legal Deixa eu descer aqui Beleza Vamos voar Vamos voar, voa, 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 voa Você é treinador? Vamos ver Nossa, é Move Tutor Deixa eu dar uma olhada em você Block Opoar Can't learn Tá, deixa eu ver a lágrima Se ela consegue perder Can't learn Ele não tá aqui dragão Dracometeor Na lágrima eu não vou te colocar, não Mas no meu lágrima eu vou colocar sim Aqui, ó Vou colocar no lugar do... Ah, mano, ele tá até em 5 de PP, mano Eu vou colocar no meu outro látex, olha Vou colocar o seu no lugar desse carinha aqui Tá, beleza 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 Bom, conseguimos Conseguimos, colocamos no outro látex Depois eu vou testar esse ataque aí, mano Sei lá, vamos testar depois Tá Sabe o que é aquilo ali? É um treinador, mano? Não é um... O que ele é? É um treinador Vamos ver se ele leva o time inteiro dele Vamos ver Beleza Ice Beam Beleza O Ice Beam entrou Ah, só tinha um Pokémon LOL Tá, Holy Tá, vamos ver se ele... Ali, deve ser um treinador que eu li também Vamos ver se ele entra também, mano Vamos ver se ele entra Oh, caralho Aqui Beleza Ice Beam Beleza Entrou legal Bele... Ah, ele tinha congelado Legal também, né? Beleza Outro Ice Beam Boa Aqui, outro... Boa É, então ele tá bem forte, mano Eu gosto dele sair esse Ice Beam nele Sério Sério O Ice Beam não só podia ter um pouco mais de PP, né, velho? Pra... Pra entrar melhor o dano Mas beleza, mano Isso não vem muito ao caso Mas beleza, então, galerinha Bom Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, mano O nosso Greninja tá bem forte, mano Eu gostei bastante dele Quem tiver algum... Algum preset aí pra gente colocar nele aqui, mano Quiser me dar algumas dicas, sei lá De como fazer um Greninja melhor Pela... Pelos status do meu, mano Deixa nos comentários Porque eu vou ler todos E, mano Quem sabe eu faço o seu Greninja aqui no meu dele, mano Olha, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixe seu like sobre o link aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Se inscreve, cuidado Se você não for inscrito Ativa o sininho aí embaixo E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Amo vocês E tamo junto Falou! E aí E aí E aí